A Federação Moçambicana de Futebol recebeu voto de confiança por parte dos seus associados para as atividades do presente ano, foi em Assembleia Geral Ordinária. Antes da aprovação do plano de atividade e orçamento para 2018, foi apresentado o relatório das atividades e o orçamento de toda a ação feita no ano passado. Relatório que passou sem contemplação, mas a Federação Moçambicana de Futebol entrou para o presente ano com um déficit financeiro. Temos um déficit de cerca de 28 milhões de meticais e custou um grande desafio para nós, porque o ano tem sido atípico em todos os setores, nós também não podíamos passar fora disso, a crise econômica está aí. Na nossa informação, quando intervimos, fomos claros que continuamos firmes e determinados a vender o futebol a todos os parceiros, mas as respostas não têm sido muito positivas. Mas acreditamos que com a persistência e com o nosso querer iremos encontrar formas. No ano passado tínhamos um déficit bem maior que esse, mas conseguimos recuperar e ficamos com um nível muito baixo do déficit do orçamento. E foi com o déficit financeiro que a Federação Moçambicana de Futebol elaborou as suas atividades para 2018. Um ano que as seleções nacionais estarão em diversas frentes, com jogos de qualificação para os campeonatos africanos de 2019. As atividades estão em curso, as competições, as seleções nacionais já começaram a se movimentar. Temos o jogo na próxima semana da eliminatória para o sub-20. E temos os campeonatos nacionais da segunda liga que também estão a acontecer. Portanto, agora não há mãos a medir, é só trabalharmos e realizarmos com sucesso o que nós planificamos. E foi dada a nota positiva à apresentação dos documentos que a Federação trouxe à mesa da Assembleia Geral. Em unanimidade, as ondas associações deram o voto de confiança ao Olímpico Diretivo liderado por Alberto Simango Júnior para avançar com o programa elaborado para o presente ano. Agora o que falta é só pôr-nos mãos à marcha, porque os presidentes das associações continuam a confiar em nós e nós estamos determinados a fazer a nossa parte para o bem de todos e para o desenvolvimento da modalidade de forma particular. Em 2018, a Federação Moçambicana de Futebol tem como a maior aposta a organização do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. A Taça de Moçambique Fase Nacional é a outra competição de destaque que está sobre a ex da Federação Moçambicana de Futebol. E a grande esperança de Alberto Simango Júnior é de qualificar as seleções nacionais aos Campeonatos African das Nações do próximo ano.